Encontrei o amor pra mim Segura minha mão e segue-me Enfim te encontrei, bela e doce Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito novos, eu sei Quando eu me apaixonei Dessa vez não vou te perder Beija-me devagar Como é bom te amar Sempre ao seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar na sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Dessa noite tão linda está Baby, esse amor é tudo que eu sonhei O teu sorriso é tão lindo E encantador Encontrei o amor Pra carregar por toda a vida Compartilhar os meus segredos Quem eu sou Estamos apaixonados demais Por amor Tudo é capaz Com você sempre Estadei Segura minha mão Segue o teu coração Segue o teu coração O meu futuro é com o seu Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar da sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Essa noite tão linda está Segue o teu coração O meu, o seu amor Ou seja, não sei, não sei, não sei.. Eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Sussurrar na sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite linda É tão perfeito Essa noite Tão linda está Tchau